Vamos falar agora de acidentes ocorridos na região. Infelizmente, vamos falar de acidentes ocorridos na nossa região que fizeram mais uma vítima. Desta vez foi na MG 429, em Lagoa da Prata. O motorista de um fiorino de 50 anos morreu depois de bater de frente com o caminhão. O condutor do caminhão contou à polícia militar rodoviária que seguia sentindo Santo Antônio do Monte, Lagoa da Prata, quando o carro rodou na pista, invadiu a contramão e bateu de frente. Com o impacto da batida, o motorista ficou preso às ferragens. O caminhoneiro de 36 anos não ficou ferido.